Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente voltou provando mais comidinhas gostosas. A gente vai experimentar os picolés sorvetes da Cacau Show, que são esses daqui. Eu comprei cinco sabores. Trufa tradicional, mousse de maracujá, mousse de morango, meso e lanute. E tô com expectativas altas pra esses sorvetes. Tô achando que eles vão ser muito gostosos. Então, vamos começar? Tá? Primeiro, eu queria dizer que todos esses sorvetes eu comprei pelo iFood. Então, se você não quiser ir até uma loja da Cacau Show, você pode pedir pro aplicativo que chega rapidinho na sua casa. Tá com vontade de um sorvetinho, pede pelo iFood e chega. Eu paguei R$9,90 em cada um. Então, assim, não é um sorvete baratinho, mas também não é um absurdo de caro, né? E a gente vai começar experimentando esse daqui, que é o de trufa tradicional. Eu achei a embalagem bem bonita. Todos eles, o que muda na embalagem é só a cor aqui da capinha. Mas é um plástico de boa qualidade e a embalagem é bem bonitinha. E chegou aqui em casa, eu pedi pelo iFood, chegou super geladinho. Eles mandaram dentro de um isoporzinho, tudo bonitinho. Eu já joguei fora o isopor, porque chegou outro dia, eu deixei no freezer pra esperar gravar esse vídeo. Mas vem bem embaladinho e chega geladinho, tá? Não chega derretido. E o que vem escrito aqui na embalagem sobre o de trufa tradicional? Fala que ele é um picolé de chocolate ao leite trufado, coberto com chocolate ao leite. Então é um picolé trufado, coberto com cobertura de chocolate, com aquela casquinha de chocolate. Ele tem 70 gramas, tá? Não é pequenininho, mas também não é um sorvetinho gigante. E não vou nem olhar as calorias, porque não é bom fazer isso, gente. Faz mal, melhor comer sem peso na consciência. Então vamos lá, vamos experimentar. Gente, eu abri, ó. E ele parece aquele sorvete mega, sabe? Acho que era que bom. Chama mega, né? Eu acho que sim. Mas ele parece, assim, lembra, né? O formato e o fato de ter essa casquinha de chocolate. Ih, tá com uma carinha muito boa. Tá com um cheirinho muito bom de chocolate. Vamos ver. Gente, eu tava esperando que esse sorvete ia ser bom. Mas, assim, superou muito, muito, muito as minhas expectativas. Achei maravilhoso o chocolatinho em volta. Você morde, assim, aquele gosto muito bom. E ele derrete na boca, sabe? Nossa, é muito gostoso. E a parte de trufa não é forte, sabe? Não é uma trufona. Pra falar a verdade, nem achei que parece tanto trufa. Parece mais um sorvete com picolézinho de chocolate mesmo. Mas, assim, é muito gostoso. Achei a combinação maravilhosa, assim. Amei. Amei, amei, amei. Está aprovadíssimo. Dá vontade de comer, assim, tudo em dois segundos. Mas a gente vai passar pro próximo. Depois eu corro eles. Então, vamos pro próximo. Gente, o próximo sorvete é esse daqui de mousse de maracujá. Acho que tá dando pra ver. Lembra que eu falei que o que muda é só essa parte aqui de cima da embalagem? Então, de mousse de maracujá, ele tem essa parte aqui amarelinha. Ele é um pouco menos pesado do que o de trufa tradicional. Ele tem 65 gramas. Então, é meio esquisito isso, né? De eles variarem de peso. E tá escrito, picolé sabor mousse de maracujá, mesclado com calda sabor maracujá, e coberto com chocolate ao leite. Tem até calda, gente. Será que vai dar pra sentir o gosto? Vamos abrir e experimentar. Ó, ele tem a mesma aparência do anterior, tá? Acho que todos vão ser assim com essa casquinha de chocolate. E vamos comer. Gente, de novo. Assim, muito, 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 muito bom. Chocolate fora igualzinho ao leite. Delícia, derrete na boca. A parte de dente também é muito gostosa. Essa é mais azedinha, né? Porque é de mousse de maracujá, então é óbvio que essa é mais azedo. E a calda não é exatamente como eu esperava. Ó, não sei se eu vou conseguir mostrar. O recheio, ele é branco. E tá vendo que tem umas pequenas partes amarelinhas? Acho que aqui dá pra ver, talvez. Talvez aqui um pouquinho. Isso é tipo uma caldinha, mas é só um fiozinho de calda no meio. Aí esse fiozinho, ele é mais azedinho. Quando você come ele com mousse, essa parte que tem a caldinha amarelinha, ela é um pouquinho mais azedinha. Mas assim, aprovadíssimo, delicioso. Esses sorvetes estão me surpreendendo. Muito, muito, muito bom. Vamos pro próximo. O próximo é o sorvete meso. É esse daqui, tá vendo? A capinha dele é branquinha. E aqui tá escrito, picolé de chocolate intenso, coberto com chocolate branco. Então a casquinha vai ser branca, e o recheio vai ser chocolate intenso. Geralmente, quando ele fala intenso, é porque é um chocolate meio amargo. Então, vamos experimentar, mas acho que vai ser gostoso também. Esqueci de falar, ele tem 65 gramas também, tá? Igual o de mousse de maracujá. Ó, mesma coisa dos outros, tá? Mesmo formatinho, mas esse tem casquinha branca. Vamos ver. Gente, maravilhoso. Amei. Ó, ele é o chocolatinho branco, e dentro, chocolate preto. Esse chocolate preto, ele é um pouquinho amargo, mas assim, é muito pouco. Eu não sou muito fã de chocolate amargo, não gosto muito, e achei muito bom. Achei que a combinação ficou ótima, porque o chocolate branco é mais doce, e o de dentro, ele é um pouquinho amargo. É quase nada assim de amargo. Achei muito gostoso, viu, gente? Achei uma ótima combinação. Talvez seja um dos meus preferidos. E vamos pro próximo. Gente, o próximo é esse daqui, lindinho, ó, cor de rosa, de mousse de morango. E ele tem 70 gramas, igual o de trufa tradicional. E vem escrito, picolé de morango, coberto com chocolate ao leite. Então, deve ser bom também. Tá tudo gostoso. Vamos ver. Igual, gente, mesmo formato. Não é novidade. E vamos morder. Gente, é muito bom. Assim, eu tô até difícil escolher qual é o mais gostoso, porque todos são muito bons. A parte de morango, ó, deixa eu mostrar pra vocês o recheio, tá vendo? Na câmera tá parecendo menos rosinha, ele é um pouco mais rosinha. E ele tem algumas pintinhas vermelhinhas. É, dá a impressão que ele é de morango de verdade, tá? É um gosto que não parece muito artificial. Parece gosto da fruta mesmo. Nossa, essa parte de morango é muito boa, gente. Achei de uma qualidade muito boa. O chocolate é o mesmo que eu falei. Derrete na boca esse chocolate preto. E aqui, pelos ingredientes, ó, a massa sabor morango. Água, morango, açúcar, leite em pó desnatado. É, base pra sorvete. Então, eu acho que talvez seja morango de verdade mesmo. Pelo menos tem gosto de morango natural. Achei muito gostoso, me impressionou. Eu não sou muito fã de sorvete de morango, tá? Mas esse daqui tá maravilhoso. Tipo, muito gostoso mesmo. Então, se você gosta, certeza que você vai amar esse daqui. Porque ele tá, assim, melhor do que costumam ser os sorvetes de morango, tá? Vamos pro próximo. Gente, o último sabor que eu comprei foi esse daqui, Lanute. Que ele é de avelã, né? Essa linha na Lanute é de avelã. É com avelã. E o que que vem escrito? Picolé sabor avelã com chocolate intenso. E cobertura de chocolate a leite com pedaço de avelã. Então, esse daqui, o picolé, ele vai ter gosto de avelã. Com chocolate meio amargo. E a cobertura dele vai ter pedacinho de avelã. Então, quem gosta de castanha, fique de olho nesse. Ele também tem 70 gramas, tá? Então, ele é mais pesadinho. Os únicos que eram menos pesadinhos eram de mousse de maracujá e o meso, tá? Que tinham 65 gramas. Todos os outros têm 70 gramas. Então, vamos abrir e ver como é que ele é. Gente, ó. Ele é assim, tá vendo? Agora eu lembrei o nome do sorvete, que não é Mega. Eu acho que tem Mega também. Mas o que eu tava querendo comparar é aquele Magnum. Que eu achei que parece, tá vendo? Uma cara muito boa. Vamos ver. Gente, tá muito difícil de escolher qual tá mais gostoso. Cada vez que eu provo um, esse que eu tô provando vira o meu preferido. Ó, sorvete assim. Recheio. Normal. Não percebi tanto gosto de amêndoa no recheio, mas talvez que eu esteja comendo junto com a casca. E a casca já tem bastante gosto de avelã. Então, não consegui identificar o gosto no próprio sorvete, tá? Mas deve ter. Simulentei todos os sabores. E o que eu achei? Eu achei que eles são uma delícia. Que assim, vale muito a pena se você estiver passando uma cacau show, tiver com vontade de tomar um sorvetinho. Vale muito a pena experimentar, porque a qualidade do sorvete é excelente. O chocolate em volta é muito gostoso. Derrete na boca. Os recheios também são muito macios e de boa qualidade. Um ranking agora, gente, eu vou fazer. Mas assim, qualquer um que você comer, você vai gostar. Qualquer um, porque todos são muito bons, tá? Então vai pelo seu gosto, pelo que você costuma gostar mais. Então, se você costuma gostar mais de sorvete azedinho, vai no de moço de maracujá e no de morango. Acho que até mais no de morango, porque o de morango tá mais gostoso que o de moço de maracujá. Se você gosta de avelã, vai no lanute. Se você gosta de chocolate branco, vai no mesmo. Então, a minha dica pra você escolher na hora é essa. Vai no que você costuma gostar, porque todos são excelentes, tá? Mas, na minha opinião, os que eu gostei mais, assim, eu acho que foi o lanute. Tá maravilhoso, gente. Perfeito. Muito gostoso. O de trufa tradicional, que foi o primeiro que eu experimentei. Perfeito também. E daí depois eu vou fazer uma coisa ousada, porque eu não sou muito fã de chocolate de morango, mas eu vou deixar ele em terceiro lugar. Porque aquele mousse do meio tá muito gostoso. E parece morango natural mesmo. Não parece uma coisa artificial zona. Então, assim, mesmo se você não gostar de sorvete de morango, que é o meu caso, é delícia, gente. Então, merece, sim, ficar em terceiro lugar, porque tá muito bom. Depois o mesmo, que é o de chocolate branco, porque eu achei ele bem gostoso também. E por último, o de moço de maracujá. Não porque ele é ruim, de forma uma, ele é muito bom. Mas eu acho que entre os outros, os outros sobressaíram mais pro meu gosto. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu não conhecia os sorvetes da Capal Show. Se você não conhecia também, comenta aqui embaixo. E acho que vale a pena conhecer, se você ainda não experimentou. São muito, muito, muito bons, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um like pra mim, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, porque me ajuda muito, me ajuda a continuar trazendo vídeos. Inclusive, se você tiver ideias, coisas que você quer que eu experimente, comenta aqui embaixo também, tá bom? Um beijão pra vocês, muito obrigada por me assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!